Nós é o toque, na favela tamo de motinha, não fique em choque Na mesma que tá puxando o bonde, emocionado não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas, que hoje é giro dos asportes Só o dom do toque, não fique em choque na quebrada Mas aí agora tá com o microfone na mão O Renan, R5, o Burro e o MR, é o menor MR na voz Então vai segurando a visão, e o funk ainda tá vivo E nós erra a nova geração, então bate de frente com a tropa Que eu entro na mente dos emocionados, dá pra ficar essa moleque louco Não venha atravessar o meu lado, deve o funk, mata muita fome Eu sou a prova viva no e crua, batida perfeita e caixada na letra Foi o meu passaporte da rua, se você é a favor do sistema Depois que cai, não vem pedir ajuda, não sai do lugar, não procura um progresso Quer falar que o funk não é cultura, a gente fala faz acontecer Não é igual deputado presidente, que limpa a bunda com as notas de cem Mas não cansa de roubar pessoa inocente Vai calma mãe, me revoltei que estado Se o funk virar crime, eu serei o mais procurado Nada a ver, o que tem a dizer Funk é cultura sim, nas favelas é mó lazer Vai 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 calma mãe, me revoltei que estado Se o funk virar crime, eu serei o mais procurado Nada a ver, o que tem a dizer Funk é cultura sim, nas favelas é mó lazer Vai calma mãe, me revoltei que estado É o merda, o MR, revelação de Osasco Mão sensível, mas radiante Abrir a mente é um crime interessante Se sua visão tem longo alcance Só para e pensa tem muito mais além do horizonte Chama no problema, eu chamo na solução Problema eu descarto que eu já tenho de montão Se funk é crime, me apresento, eu sou ladrão Robo sua atenção e se marcar seu coração Mas mostro pra ti que aqui existe uma visão Independente dos que agem na emoção De maneira pertinente, chamo na argumentação Pra tu vacilão, faz um pavorzão Usa da educação Pra falar a verdade não eu vou me importar Se tu não usar Afinal se quer uma mudança É da minha parte que vou começar Já começo falando do crime mais visto Escondido pelo poder Desviando a atenção de todos é povinho Pra fazer fenecer A verdade que é imprescindível E você consegue ver Mas tem direito de tampar a visão E decepcionar quem se espera em você Cidadão contra cidadão erra O jogo que eles usam pra dominar o país Duro acreditar que em você erra E plantar a visão que minha rima virou crime Cidadão contra cidadão erra O jogo que eles usam pra dominar o país Por acreditar que em você erra E plantar a visão que minha rima virou crime E plantar a visão que minha rima virou crime E plantar a visão que minha rima virou crime E é... Funk não é crime Matura Música 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 Música